Vamos lá, que agora a gente tem uma bolacha recheada com creme de avelã e quem ensina é a Angélica. Angélica Espino, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu tô com água na boca só de olhar essas delícias aqui, olha os recheios que ela trouxe. Que bom, depois você vai... E a gente vai aprender a fazer desde a massa. Exatamente. Então bora, mão na massa, gente. Então, hoje eu trouxe essa receita porque, além de ser gostosa, é uma receita super rápida, super prática. Eu até brinco que, além do nome bolachinhas com creme de avelã, ela pode ser uma bolacha mágica, porque você vai conseguir fazer essa receitinha. E, além disso, vai dar pra gente fazer outras duas receitas que a pessoa pode escolher, você pode escolher pra fazer no dia de hoje, né? Pode fazer pro seu namorado, ou o namorado fazer pra namorada, a namorada pra namorada, enfim. Dá pra brincar com essa receita porque você consegue preparar a receita do início ao fim em uma hora. Opa, então vamos lá. Em uma hora. Então ainda dá tempo pra fazer pra noite de hoje. Olha como é simples. Eu vou colocar aqui na tigela manteiga. São quatro colheres de sopa de manteiga. Isso. Ela tem que estar em temperatura ambiente ou gelada? Pode estar em temperatura ambiente. Só não pode estar muito mole, né? Muito derretida. Tá em temperatura ambiente. Vou colocar aqui uma gema. Então são quatro colheres de sopa de manteiga, uma gema. Quatro colheres de açúcar. Tá. Duas colheres de leite. A Angélica, ela tá no Doce Lab, ponto oficial lá no Facebook. Vai lá e curte. Isso, obrigada. Uma colherzinha de café de baunilha. Aqui eu tô usando baunilha. Você pode usar a essência que você preferir. Pode ser essência de laranja, essência de rum, ou até mesmo colocar raspas de limão, raspas de laranja, canela. Dá pra saborizar essa massa com o que você preferir. Legal. Então aí tem quatro colheres de sopa de manteiga, quatro colheres de sopa de açúcar, uma gema, duas colheres de sopa de leite, uma colherinha de café de baunilha. Exatamente. E agora eu vou entrar com a farinha de trigo. Eu tenho aqui uma xícara e meia de farinha de trigo. E vai na mão e no amor. Quem preferir fazer na batedeira também funciona. Coloca todos os ingredientes juntos e liga a batedeira com a pá, né, ou com um gancho pra bater massa de pão, que é só misturar. Massa de biscoito, a gente não precisa sovar, não precisa misturar demais. É só unir os ingredientes e a massa tá pronta. Então olha, é bem rápida. A gente vai ter uma massa bem lisinha. Eu preciso deixar essa massa descansando antes de abrir? Sim, o ideal é deixar uns 15, 20 minutos na geladeira. Tá. Pra ela ficar mais fácil de abrir, porque é uma massa bem macia. Tem que deixar coberta? Deixa coberta. Terminando, aqui a gente já embala num filme plástico ou num saquinho plástico e leva pra geladeira. No Instagram, a Angélica tá como Angélica Espínola. É espínola ou espínola? Espínola. Espínola mesmo. Angélica Espínola. E mais informações você tem no docelar.wordpress.com. Entra lá. Docelar.wordpress.com. Ou no docelar.b.oficial no Facebook. Isso. Pronto, olha a massa... O que você mais gosta de fazer, Angélica? Eu adoro tudo da confeitaria, adoro fazer bolo, adoro fazer bolo. Cada bolo bonito que a gente faz. Desde o bolo do dia a dia, um bolinho pra acompanhar um café, até um bolo de festa. Simples a bolo que vai é uma festa luxuosa, né? Eu adoro. Gente, a massa tá pronta, olha que massa gostosa de mexer. E aí vocês podem pegar um filme plástico, é sempre importante proteger. Qualquer alimento que vai na geladeira, ele tem que estar protegido, né? Então eu vou embalar aqui e vou levar pra geladeira por cerca de 15 a 20 minutos. Tá? Eu já trouxe, claro, uma massa geladinha pra adiantar a nossa vida. E a gente vai fazer esse biscoitinho recheado do creme de avelã, mas pode ser recheado do que a pessoa quiser também, né? Com geleia preparada em casa, ou geleia comprada pronta. Pode ser com doce de leite. Com doce de leite, que é uma delícia também. Com goiabada. Tá, a gente mostrou goiabada predileta agora há pouco, pode ser também. Isso. E aí, ó, pessoal, pra não... Pra facilitar a vida, né? Pra não sujar toda a bancada, eu compro saco plástico desses pra congelamento, abro aqui ao meio e vou ter a massa que já saiu da geladeira. Essa massa, é, essa massa aqui, eu tô com um pedaço dela, tô com metade da receita. Então, normalmente, eu vou ter o dobro dessa quantidade aqui. Massa geladinha, coloquei... O forno tem que estar pré-aquecido? Forno pré-aquecido, super importante, porque a massa de biscoito, ela tem bastante manteiga. Porque se eu puser num forno com um forno frio, a manteiga vai derreter, a massinha da bolacha vai acabar amolecendo. Então tem que estar lá já tinindo. Exatamente. Forno pré-aquecido, quantos graus? 180 graus. 180 graus. Forno médio. Ó, uma dica, pra que eu tenha sempre uma espessura, a mesma espessura na massa do biscoito, a gente usa uma guia. Eu aqui, eu tenho esses palitinhos de acrílico, que eu coloco aqui por baixo, pra que quando eu passar o rolo, eu tenha a mesma espessura do início ao fim. Quem não tiver isso, pode usar um palitinho pra churrasco mesmo, aqui que também funciona. Em lojas especializadas, isso já é vendido lá pra você, é o que a gente chama de guia. Você pode escolher a espessura da massa do biscoito que você quer, desde uma mais fininha até uma mais grossa, tá? Uma mais grossinha. Isso facilita. Então agora eu só vou abrir a massa. Eu não quero uma massa nem tão fina e nem uma massa tão grossa. Eu vou virando aqui. Ó, lembrando que hoje a gente vai aprender a fazer uma bolsa, tá? Com os motivos dos gatinhos, tá bem linda. Pra você que tá aí, ah, será que já tem artesanato? Não, ainda não, mas vai ter. Fica aqui comigo. E tá uma gracinha a bolsa, né? Uma fofura, né? Bem lindinha, já vi ali. Então, olha, abre de um lado, vira do outro, tá? Pra que a gente tenha uniformidade nessa massa. E esses biscoitinhos, essas bolachas, a gente pode usar hoje no dia dos namorados. E também você, pra quem ainda não tem um namorado, pra quem trabalha com culinária, pode fazer pra vender, né? Também, gente, dá pra vender e vender bem esses biscoito, tá? Se quiser fazer recheado, casadinho, assim como a gente vai aprender aqui, ótimo. Mas também a massinha é tão gostosa que você pode fazer formato diferente se vender naquele pacotão, vender por quilo, né? Exatamente, exatamente. Aqui eu tenho um cortador de 6 centímetros, você pode fazer ele liso, pode fazer ele caneladinho. Tá, Jóia. Então, eu vou fazer os moldes. Primeiro a gente corta todos desta forma. E como hoje é o dia dos namorados, eu vou usar pra fazer uma abertura central com o cortador de coração. Então eu tenho aqui 2, 4, 6... Vou desconsiderar esse daqui, eu tenho 6 biscoitos, eu vou cortar o coraçãozinho em 3 deles. Porque o de trás fica inteirinho, o da frente fica com o coração vazado. Uma delicadeza, né? E aí assar por quanto tempo? Cerca de 15 a 20 minutos. De 15 a 20 minutinhos já sai bonitinho, e aí é só rechear. Depois vai polvilhar com açúcar de confeiteiro. Jelica, já tenho aqui alguns pontos? Já tenho. Então vamos mostrar, né? Olha aqui, uma assadeira ligeiramente untada, você vai colocá-los pra assar por 15 a 20 minutos, tá? Vou pôr só dois pra vocês poderem ter ideia. E vai levar pro forno 15 a 20 minutos, ok? Tá jóia. Vamos, eu já trouxe alguns assados. E aquela dica, né? Se quiser rechear com goiabada, pode. Se quiser rechear com doce de leite, pode. Com creme de avelã, pode. Você decide. O negócio é... Opa, tava sem câmera, né? Tava sem imagem, mas tudo bem, voltou. Olha lá. É fazer com amor. E agora que eu tenho o creme de chocolate com avelãs... Tá. E tenho as massinhas assadas. Olha lá, uma fechada e uma vazadinha. Uhum. Que coisa boa, né? O mais legal é assim, você saber que você tá fazendo biscoitinho, você mesma, com seu carinho, com seu amor pra quem você ama. Isso é bom demais. Exatamente. E pra vender também, gente, um ótimo faça e venda. No Facebook, docelab.oficial. No Instagram, Angélica Espínola. E mais informações, o docelab.wordpress.com. Pra finalizar, vai polvilhar aí o açúcar de confeiteiro. Que ele fica mais lindinho ainda. E agora... E já tá pronto pra você comercializar e comer e pra servir pro seu amor. Né? Eu vou receber o meu agora. Dá um beijo aqui, Angélica. Tudo de bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. E no blog tem mais receitas do creme de chocolate, pra você montar as taças com esses biscoitos. Uma variedade bem grande de receitas pra você. Massa boa, bem crocante. Amei. Obrigada. Até a partir do que eu morro, diga... Obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.